O Lula partiu para a barbárie, para a desqualificação, para a conversa de butiquim mais chula, né? Dizer que um procurador da república deveria ser exonerado, isso acontece em ditaduras, aconteceu na Venezuela. A procuradora-geral da república lá foi destituída pelo amigo do Lula, o Maduro, e teve de pedir ajuda, foi uma perseguida política. Ele está defendendo agora a perseguição política aos seus inquiridores, temo pelo que ele faria caso ganhasse uma eleição no Brasil. E você veja que ele cada dia diz uma coisa ao sabor da sua maluquice, né? Outro dia estava dizendo que não gostaria de disputar uma eleição se fosse como condenado em primeira instância. Agora está dizendo que vai disputar mesmo e que vai ganhar, então ele está ciclotímico, ele está sem nenhum apreço pela democracia nem pelas instituições, está partindo para a barbárie, está partindo para a defesa da supressão de democracia e de prerrogativas, então eu não sei onde ele pode chegar. Eu acho perigoso alguém que já teve biografia, porque o Lula não tem mais biografia, ele não pode falar nada do Deltan Dallagnol, porque ele cuspiu em cima da própria biografia. Então eu acho perigoso alguém que já teve uma biografia começar a flertar com esse tipo de coisa, de saída que não é mais só populista, isso aí é criminoso que ele está propondo. Exoneração de um procurador da República sem que haja algum processo, sequer um processo contra ele, ele está defendendo supressão do Estado de Direito.